Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera eu vou estar ensinando como vocês baixarem T-Sims, Freeplay, eu acho que é assim que se fala né mano, aí no seu Android, dinheiro infinito, versão atualizada que é a 5.31.0 Então é isso, vamos pro vídeo, bom, a gente vai estar precisando do YesFile Explorer, que é um gerenciador de arquivos e o link dele tá aqui na descrição A gente também vai estar precisando do aplicativo Omega, pra tá baixando o jogo, caso você for usar o link que tá na descrição É pra, sei lá mano, postar em algum lugar, por favor deixe os créditos, pois foi eu que upei pelo Omega Então avisa o dado né mano, vamos entrar no YesFile Explorer, vamos lá Vamos na primeira opção, Armazenamento Interno Vamos na pasta Mega, Mega Downloads E aqui vai estar o ícone do jogo, então o que a gente vai fazer? Vamos apertar e segurar, apertar não em segurar não, vamos dar um toque sobre ele Vamos apertar em instalar e instalar Caso dê configurações bloqueadas, vocês vão em configurações, segurança e marque a opção fontes desconhecidas E é dois, lembrando que dentro dele a gente vai ter que baixar os dados Então você já deixa aí o seu Wi-Fi ligado antes de entrar Então é dois, beleza Após feito isso você pode já abrir, mas é lógico, deixa o Wi-Fi ligado E o ícone aqui no YesFile Explorer a gente já pode estar pagando, beleza Então eu vou estar ligando o meu Wi-Fi aqui e vou estar entrando no jogo E quando eu entrar eu volto Beleza galera, quando você entrar né mano, aí vai estar os créditos pro Hokage 242, beleza Aí vai estar baixando ali né mano, 300 e 2 MB Então você vai estar esperando, deixa aí perto do seu Wi-Fi É... ou sei lá, caso você use 3G, 4G, deixa aí perto Não, 3G, 4G não tem como deixar perto né mano Mas se você está usando uma rede Wi-Fi, deixa aí perto do roteador Sei lá mano, vai comer, vai fazer alguma coisa aí e espera terminar Se o seu Wi-Fi, no caso sua rede, foi muito boa, tipo vai uns 10 MB, até 5 mano É... vai baixar até que rápido Agora pra dar um exemplo, 1 MB e tal, pode baixar mais lento Mas vai baixar, isso é certeza, beleza Então é isso, eu vou estar dando um outro corte no vídeo Pra quando terminar de instalar né mano, eu volto Então é isso e... eu já volto E beleza galera né mano, quando terminar, vamos esperar né mano aqui pra tá entrando E é 2 É... galera, quando o time é terminado e o jogo for pra atualizar Talvez ele dê um erro aí, é... que fala que não foi possível atualizar Aí é fácil, é só você apertar em tente novamente E aí vai, né mano Bom, quantos aqui tá pedindo pra gente colocar na cidade Então vamos estar colocando 900, zoeira, vai, sei lá mano Vamos estar colocando 20 50, tá zoando, vai, vai 20 Vamos 20 E 20, porque... porque assim Aceitar, deixa eu abaixar aqui os volumes Os volumes, tá certo, o volume do jogo Galera, eu acho que você pode, beleza Conectar aí com o Facebook ou com a Google Play Games Mas é que eu não tenho nenhum jogo salvo Então eu vou estar iniciando um novo jogo mesmo Beleza E... vamos lá Aí vai tá iniciando, né mano Vai tá mostrando essa historinha Mas é 2, né mano Vamos lá Bem-vindo ao TSM, joga grátis Ah, que legal Prepare-se para criar e controlar uma cidade cheia de sins Legal Agora ela pode parecer tranquila Mas você vai fazer este lugar Ah, mano, ouvi Comece fazendo o seu primeiro SIM Você mudar para cá Não quero, não queria essa casa Mas... Isso é errado, cara Eu tinha que escolher minha casa É zoeira, mano Vamos lá Vamos criar esse Renhan aqui mesmo, né mano Tô nem aí, filho Só vai e eu não... Eu só quero mostrar pra vocês que tá dinheiro infinito mesmo Vamos lá E é agora, hein mano É agora Depois desse tutorialzinho Vai mostrar ali em cima o nosso dinheiro, né Vamos lá Opa, que legal E... como se eu não já soubesse disso Beleza Eita, mano Os caras querem mostrar tudo, véi Isso Tá, nós compro um vaso sanitário E ali em cima Como vocês estão vendo Tá, 999, 999 E assim vai, né mano Aí você pode estar comprando aí as suas coisas No caso Aqui tá pedindo pra comprar um vaso, né mano Mas eu sou rico, véi Eu sou um cara rico Então eu quero comprar o vaso mais zica da balada Meu Deus, véi Tá Vamos lá Vamos estar comprando essa, né Que eu acho que é o mais caro É, filho, gente É o mais caro Vai segurando, moleque Olha o que nós temos pra gastar É zoeiro, hein mano E aí é só você estar adequando aí Sei lá Mas vou estar colocando o vaso aqui E... 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 Beleza Aí ele vai estar te falando o que é pra você fazer E tal e tal, né mano Mas aí O bom é que você já tá com o seu dinheirinho infinito E... 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 Beleza Então, bom galera O vídeo é esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Compartilha pros seus amigos Bom jogo pra você Fique com Deus Falou Tchau 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 Tchau, tchau.